Nandinha, pula pra cá. Foi suspensa a interdição da coleta de lixo em BH, que tinha sido determinada pelo Ministério do Trabalho, devido à forma de transporte de lixeiros na traseira dos caminhões. Ontem mesmo já tinha caminhão circulando e recolhendo o lixo. Dá só uma olhada. A decisão que impedia o transporte dos garias pendurados nos caminhões foi interrompida depois de uma reunião, no início da noite dessa terça-feira, entre representantes da Superintendência Regional do Trabalho, SLU e empresas de coleta de lixo terceirizadas. Em nota, a Prefeitura da capital informou que durante o encontro com o órgão do trabalho, ficou decidido iniciar uma discussão sobre as adequações técnicas e operacionais que garantem segurança para as atividades do coletor de lixo. Como não foram informados pela Delegacia Regional do Trabalho prazos de quando essas mudanças devem começar, a coleta da forma tradicional, como conhecemos hoje, foi retomada ainda à noite em bairros cujo a limpeza é realizada diariamente, como o Centro e a Savaz. Ainda segundo a SLU, os outros bairros deverão seguir o calendário normal de coletas. E os coletores tiveram muito trabalho. Os amontoados de lixo eram grandes. Segundo a SLU, até a tarde dessa terça-feira, cerca de 4 toneladas de lixo ficaram sem ser recolhidas. Pois é, aí o meu assessor para assuntos de coleta urbana de lixo, que é o Rafael Martins, que já passou um dia, e ele vai se lembrar, Rafael, que nesse dia dessa reportagem, você foi e encontrou dentro do lixo ou no meio do lixo, eu não sei se era um tijolo ou um pedaço de alvenaria, alguma coisa de alvenaria. Foi um pedaço de tijolo. Não foi? Com o concreto, né? E você queria, porque queria voltar com ele para trás. Como é que foi? Conta isso para nós. É porque é o seguinte, pessoal, acho que o lixeiro tem que levar tudo na estampa. O camarada coloca vidro sem estar enrolado no papelão, o cara coloca pedra, o cara coloca sofá. Acho que o lixeiro tem que levar tudo e não é por aí. Aí, esse dia que a gente estava fazendo essa reportagem, o camarada colocou um resto de muro, parece que ele derrubou. Aí, eu pensei em levar esse muro, eu falei, ah, não, vou deixar isso aqui. Vou deixar isso aqui, porque é um absurdo, né, rapaz? O camarada acha que o gari, ele tem que levar tudo, mas não leva não, viu? Mas os meninos são bons de serviço e acabam levando, sim. Mas vamos contar um segredo, então, aqui. Vamos contar um segredo. Vamos lá. Você falou assim, eu vou largar esse trem aqui. E aí, a imagem, você largou. Eu larguei. E a imagem correu com você para lá. Aí, os meninos fizeram o quê? Eles foram lá e recolheram. Os caras são bons mesmo, né? Os caras são bons. Ô, Stanley, eu já fiz essa reportagem por duas vezes. Certo. Correndo atrás do caminhão de lixo, e eles percorrem ali, mais ou menos, 16 a 20 quilômetros. Dá uma volta na Lagoa da Pampolha, só que subindo morro, descendo ladeira, e tem que tirar o chapéu para essa galera, viu? Eles trabalham, trabalham duro, trabalham bem, ganham muito mal. E, com relação a essa interdição aí, eles estão treinados, Stanley. Eles sabem correr, o caminhão, ele vai cadenciado, o camarada... O problema ali é que nós dissemos ontem, né? Que o eixo, né? Esses caminhões velhos, sem manutenção, acabam dando problema e querem resolver um problema com o outro. É, vou só fazer uma pontuação aqui rapidinha, Rafa. Aham. Rapidinha, porque nós estamos cheios de notícia aqui hoje. Eu que... Rapidamente. Há quanto tempo a coleta de lixo se dá dessa forma? Eu tenho 45 anos. Eu tenho 36. Eu conheço que é assim desde quando eu nasci. Eu também. Então, os caras querem mudar agora? É. E qual a solução que eles deram? Parar, né? Vamos parar. Né? E aí é o seguinte, né? É, desde que descobriu no Brasil que a bodega é feita dessa forma, né? É feita dessa forma. Pois é. Ô, Rafa, a prioridade da informação é sua, tá? Tamo junto, tamo aí. Qualquer coisa, você me dá um totózinho aqui. Que pesa, meu irmão. Então tá bom. Minas Gerais...